Instituições como o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e o Fundo de Desenvolvimento para a Amazônia tiveram e ainda têm papel relevante no desenvolvimento regional. Senador Benedito Lira, presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa. Mas o foco nas macro-regiões se revelou inadequado, já que existem ilhas de prosperidade nas regiões mais pobres e ilhas de pobreza nas regiões mais ricas. Vamos além. Ao estabelecer as competências dos entes federados, a Constituição teve o cuidado de diferenciar atribuições concorrentes e complementares entre União, Estados e Municípios. Mas ela não garantiu a Estados e Municípios a devida contrapartida tributária para enfrentar as responsabilidades que lhe foram impostas nas áreas, por exemplo, de saúde, educação e segurança pública, entre tantas outras. A concentração de poder político e financeiro na área federal é um fato incontestável na Federação Brasileira e é decisiva para o desequilíbrio da sonhada justiça federativa. A meu juízo, precisamos levar adiante e levar em conta que mudanças nos marcos legais das políticas públicas e a própria dinâmica diferenciada entre Estados e Municípios trataram de reposicioná-los no contexto federal ao longo da nossa história e da nossa história recente. Por exemplo, o DF e o Mato Grosso mais que dobraram a sua participação relativa no Produto Interno Bruto Nacional, de 88 para cá, Acre, Amapá, Maranhão, Roraima, aumentaram suas participações em mais de 60%. Outros grandes estados, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, cresceram menos do que a média do Brasil. Esse novo cenário, senhor presidente, já exigiria uma revisão completa do nosso Pacto Federativo, também colocado em xeque com a escalada insustentável das dívidas de Estados e Municípios junto à União, uma dívida que não para de crescer por mais que se pague. A discussão acalorada em torno da distribuição dos óleos de petróleo acendeu de vez o sinal vermelho em relação à necessidade do reequilíbrio federativo. Vivemos um clima de guerra federativa sem precedentes, um clima inaceitável entre Estados, que deveriam se pautar pela solidariedade e pelo respeito às vocações e às potencialidades naturais de cada região. Corremos o risco agora de mergulhar no mesmo clima de confronto, no mesmo cenário de conflito federativo, com a discussão em torno da reforma do ICMS e dos novos critérios de rateio do Fundo de participação dos Estados, inclusive por determinação do Supremo Tribunal Federal, que julgou as atuais regras inconstitucionais, devendo o Senado da República, o Congresso Nacional, ainda este ano estabelecer novas regras. Sem falar que ainda persistem problemas concretos, oriundos da Lei Candir. O NORC precisamos desatar antes de discutir e votar. Cada uma dessas questões é a justa divisão de direitos e responsabilidades entre os entes federados. E aí não podemos cair no erro de puxar cada um de nós, a brasa, como se diz popularmente, para a nossa sardinha. Não podemos jogar Estado contra Estado. Não podemos e não devemos submeter o interesse nacional aos interesses particulares e, muitas vezes, conflitantes e até legítimos de cada um. Insisto, foi em boa hora, uma excelente hora, que o senador Pedro Taques encaminhou ao presidente José Sarney requerimento de criação de um colegiado para revisarmos o conceito, a doutrina e o reposicionamento do novo pacto federativo que precisa ser desenhado. Porque não adianta apagar incêndios pontuais, não adianta resolver na queda de braço um ou outro conflito de interesse entre Estados federados. Há que se renovar esse pacto com reforma ampla, consistente, de forma a não tratar desiguais de forma igual, ou a não privilegiar ou a não sobrecarregar um ou outro Estado federado em relação aos demais.